Olá, internautas! Hoje é quinta-feira, quase sexta. Enquanto você provavelmente está na cama, nós estamos aqui com esse bando de pessoas esperando. Pois é, o lançamento do iPad 2 no Brasil e a gente veio conferir quem se dispôs a ficar na fila. Foi no espaço fashion deste shopping de São Paulo que a Apple decidiu concentrar o seu lançamento do iPad 2 no Brasil. E as vendas começam na madrugada do dia 26 para o dia 27 de maio. Assim que o relógio marcar zero horas, o tablet também vai começar a ser vendido online. Mas essas pessoas aqui da fila vão ser as primeiras a colocar as suas mãozinhas no iPad 2 vendido no Brasil. Eu sou o primeiro da fila e eu estou aqui há 10 horas já e eu vim porque eu estou esperando desde o ano passado para ter esse aparelho. Eu cheguei cedo porque eu quero garantir o aparelho, não sei se vai ter amanhã ou depois. Toda empresa estava divulgando que iam ser poucas unidades distribuídas aí, então eu fiquei com medo. Falei, pô, deixa eu chegar mais cedo para tentar garantir mais rapidinho aí o aparelho. Eu me considero um pouco um fanboy porque sempre que sai um produto deles eu corro atrás, eu nunca tive problema com nenhum e sempre me satisfaz. Eu sou um fanboy da Apple, fui contaminado pela maçã, eu tenho Macbook, eu tenho iMac em casa, eu tenho iPhone, eu tenho iPad primeira geração e estou aqui para garantir o iPad segunda geração, iPad 2. Eu me considero um fanboy da Apple dentro do limite. E qual que é o limite? Ah, o limite é o preço. O limite é o preço. Fanboy ou hateboy, você tem que admitir, o tablet da Apple é um sucesso de vendas. Só a sua primeira versão vendeu 15 milhões de unidades no mundo em 2010. E a segunda geração, lançada em março nos Estados Unidos, parece estar indo para o mesmo caminho. O que nos leva a crer que muita gente sabe muito bem o que quer fazer com o seu iPad. Bom, o iPad ele tem um processador rápido, essa versão nova, ele saiu com a câmera também, então já é um diferencial nele comparado com a versão antiga. Agora a melhor vantagem dele é que você pode fazer tudo de uma maneira simples. Eu gosto de brincar, que é um celular para Einstein, mas que uma criança também pode brincar quando quiser. Ele é rápido, no computador você vai ter que ligar, tem todo um procedimento. O acesso das coisas online, principalmente, são bem rápidos. E eu acho que é inovação, né, esses produtos da Apple. Até a comunicação do iPad com os outros produtos da Apple é uma coisa atrativa, assim, que é bem legal. Estou comprando porque eu sou professor e eu acho que vai ser útil para trabalho e para lazer também. É prático, a gente consegue mexer rápido nele. É mais prático do que usar um notebook ou um netbook. Eu gostaria de ler bastante coisas também no iPad, eu acho que facilita bastante. A ideia é usar ele tanto para lazer como para trabalho, para utilização para e-mail, consulta de site. Eu acho que é isso aí. Eu uso primariamente a internet. Eu acho que ele é uma forma muito... Depois que você tem o iPad, o laptop fica muito pesado. Mesmo o Mac Air, ele fica pesado. O iPad é muito prático, muito funcional. Então, eu também tenho 3G no meu iPad, então eu consigo usar a internet onde quer que eu esteja. É excelente. Eu pretendo usar em tudo. No começo, quando lançou, embora eu seja fanático pela Apple, eu pensei, para que eu vou usar isso, né? Mas quando você começa a conhecer um pouco mais do produto, ou conviver com pessoas que tem, chega na conclusão de que você tem que ter um desse. O iPad 2 é 33% mais fino que o seu antecessor, tão fininho como o iPhone 4. Ele tem uma tela de LCD com LED de 9,7 polegadas, novo processador A5 de dois núcleos, câmera frontal VGA para FaceTime, câmera traseira com gravação, entre outros apetrechos. Todos esses recursos, é claro, não são de graça. No Brasil, o modelo mais básico do iPad 2, de 16 GB e com Wi-Fi, não sai por menos de R$ 1.649. E isso, é claro, sem nenhum acessório. Para comprar a famosa capinha que dobra e serve como apoio para o iPad, você precisa desembolsar pelo menos mais R$ 150. Isso, se não quiser o modelo de couro, que é mais R$ 250. Os impostos aqui são absurdos, se você comparar com o preço de fora, é completamente diferente. Quem sabe com a fábrica lá que eles estão querendo construir aqui, de repente, diminua o preço. Ah, eu estou achando que o preço está alto, comparado com os outros lugares do mundo, assim, os outros países. Mas, como a disponibilidade está bem limitada, eu acho que a galera vale a pena, assim. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vai! Aos interessados, a partir de hoje, dia 27, o iPad 2 já estará disponível em todas as lojas revendedoras da Apple no Brasil. E aí, você vai ser mais um na fila? Um bom final de semana e a gente se vê na segunda. Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.